Não consegue fazer o vídeo, você é a mesma coisa Estou cheio de dar apavoro em todo mundo E aí, projeto emagreceu Como ele aparece Como é que vai meter o shape Como é que projeto da mansão vai pra frente Tudo que depende de mim vai Vai lá no mato e traz um porco Maluco, você chegou em mim Você chegou em mim e falou Baixa 20 quilos Eu baixei 20 quilos nessa porra Tá me tirando Se eu falei que eu faço, eu faço Eu fiz sim Eu me comprometi com você Aqui ó, tá mais baixo Tá mais baixo sim Não tá seco Mas 20 a menos tá Tá me tirando Entendeu? Se eu falei que eu vou fazer Não, 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 pera aí Tiago Se eu falei pra você, eu vou fazer isso Eu vou fazer Se eu falasse pra você Vou ficar seco Eu ia trabalhar pra ficar seco Mas você falou 20 quilos, Tiago Eu perdi, caralho Eu perdi a porra dos 20 quilos, mano Deixa eu pegar a balança ali Meu colega Esse cara eu perdi o colar Esse cara eu perdi o quilo não Entendeu? Porra Pega a balança aqui lá Pega a balança lá Pega a balança lá, Márcio Calma aí Porra Hoje eu tô com o que? 165? 166? Eu tava com 85, Tiago Não tava Porra, eu tava com 85 Não quero enganar você mesmo, pai Mas eu não vou me enganar, irmão Eu não vou me enganar A porra da balança tá lá Traz a balança pra você ver Se eu não vou pesar Mas o estético, Tiago Você falou 20 quilos Você falou 20 Você falou se eu não fizer Tá fudido Você perdeu 20 quilos, brona Aí como é Tá pronto com essa balança aí Olha aí, parceiro Ao vivo aí, ó Deixa ele gerar a balança ali Pra você ver Pô, se eu falei que eu vou fazer Eu faço, irmão Olha a feche, bô Eu sou um cara comprometido, mano Eu sou um cara comprometido Eu sou um cara comprometido, cara Mudei a alimentação, mudei tudo Tipo assim Como não, cara? Como não? Se eu falei pra você que eu mudei Eu mudei Levanta essa mão Eu já sou morto Mas eu mudei Mas eu já falo que não Já já mexer nele A desculpa do Agora vai no pontinho Eita 170, brona Você chegou aqui Não, não, não Aumentou foi peso, bê Você aumentou peso, pô Pera aí Caralho do nada Você aumentou peso, pô Pera aí, maluco Pera aí, maluco Tá mentirando? Não, tô te falando que é o que é Tá mentirando, mano Ah lá Ah lá, Thiago 166, eu cheguei aqui 185, Thiago Vamos ver o vídeo Quantos quilos que era aí Porra Fica do lado do chubão E tira saco a camisa, pô Então, agora tipo assim, ó Todos esses projetos que não dependem de mim Por que o canal morreu? Porque só eu, pô Eu, 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 eu E a hora que bota um projeto legal pra fazer Some, abandona Mas eu falei que ia fazer Eu fiz Ah, não fez, pô Caralho, Thiago Eu tava com 185 Qual que é a desculpa do gordo, cabra? Vamos Aí como pra caralho Só pensa em comida, bê É, eu chubão, porra Não, porra Caralho, eu tô com quanto estilo de vida, cara Como você pode falar isso? Esse dia eu levei um enquadro Amigo seu de serviço Lá no Vilamito Dando enquadro nos taxistas Fazer uma ação Ah, chubão, chubão É o dia inteiro, pô É pensando em lanche Nos Estados Unidos é nuggets É lanche, pai Donuts Donuts Tu vai entupir as veias, bro Não vou não, cara Não vou não Tenho 44 anos Não vou não, bro Se eu falei que eu emagreci Eu não emagrecio, chubão Caralho, Thiago Se eu falei 20 é 20 Eu emagrecio, pô Se você falar chubão Você tem que baixar mais 10 Você que não falou o número Você tem que achar de falar Você fala emagreci tanto Ele emagrece um milo Não, eu emagreci 20, Thiago Eu emagreci 20 Falou 20 é 20 Bora, vamos embora treinar Entendeu? 20 é 20 Se falou um negócio pra mim Eu vou fazer Eu sou o cara comprometido Com o que eu falo Se eu falar que eu faço Eu faço Eu fiz, caralho Se eu te falo o que eu fiz Falar muito faz pouco, pô Ah, sendo uma coisa Eu honrei o que eu falei Você falou emagreci E até outubro Eu ainda tenho mais 10 Ainda pra mandar embora Você falou, Thiago Você que saiu da sua boca Vê o vídeo lá Vê o vídeo lá, Thiago É só ver o vídeo Entendeu? Eu não vou ficar igual a você Ninguém tá rindo Entendeu? Eu não vou ficar igual a você Mas eu vou ter a qualidade de vida Você me perguntou de errado A gente ia treinar E... Nós vamos treinar Mas porra, meu irmão Como? Tu não perdeu 25 não, não Põe o meu A questão não é... Põe o meu aí Pô, tu não vai tomar pré-treino não, tá? Não vai tomar pré-treino, gente Daí A pistola aí, caralho Calma aí, pô Caralho, vai te foder Um cara magro Um cara magro... Eu tenho 30 anos Eu nunca levantei a voz pro limpa Entendeu? É assim, cara Às vezes, cara Um cara magro Ele não vai emagrecer 20 quilos E vai ficar... Ele vai secar Mas um cara que nem eu Porra, que era strongman Que pegava pesado Que 185 quilos pra mim Eu tava bem, tá ligado? Mas eu tenho que baixar Por conta que eu tô envelhecendo A qualidade de vida Porra, baixei 20 quilos Ele falou 20 quilos Eu baixei 20 quilos Então eu honrei Eu falei pra ele Que ia fazer Eu fiz, cara E fiz rápido, por sinal Só que o problema não é fazer O foda é manter E eu tô mantendo Porque eu honrei com ele Entendeu? E é isso, cara Não, eu peço desculpa também Porque a gente se exaltou Desculpa pelo vídeo Mas a questão, Chubão Mas eu criei como qualidade de vida Isso pra mim Você não falou? Você não falou pra eu fazer Por fazer Você falou assim Que você quer meu bem, tá ligado? Ele quer meu bem Ele é meu amigo, cara O Thiago é dos poucos amigos Que eu tenho nesse mundo Ele não veio muito aqui Porque eu não consigo Essa questão que tu falou aí Não é pelo projeto É pela tua vida, porra Pra viver mais Pra gente ficar velho aí Junto aí Curtindo, entendeu? E fica velho aí Não volta mais, porra Eu entendo isso, cara E eu vi isso, Thiago Eu vi isso, cara Hoje eu vivo de frango Ovo Tipo carne vermelha Uma vez por mês, brother Uma, duas No máximo Eu saio disso aí Entendeu? Eu saio A gente tem que mudar de vida Ó, dependendo de um amigo meu Falar pra mim assim Eu falei Puta, é verdade, irmão Puta, ele me deu praticamente Um murro na cara Lá atrás Quando ele falou isso E é foda Você ver a foto zoada Entendeu? Galera Eu posso não estar 20 quilos pra mim Não é muita coisa Mas daqui a pouco Eu vou baixar mais 5 Mais 2 Mais 1 É projeto menos 1 É 1, 100 Menos 1 sempre Menos 1, menos 2 Você entendeu? E é isso, cara E eu vou viver mais O caralho que eu vou ter infarto Vou ter AVC Vou o caralho Entendeu? O barato é viver E obrigado mesmo Aí pelo incentivo E vamos pra cima E vamos treinar lá, Thiago Eu vou beber Só fazer um story E eu vou beber o pré-treme Só fazer Galera, pega a visão aí Coqueteira, mansão, marola Combinação perfeita, galera Esse é o pré-treme mais vendido do Brasil, tá? Com tecnologia Ficou natural, cara Tá gravando aí, filho? Tá gravando É difícil ou não, mais, Thor? Pega a visão, galera O queteira, mansão, marola A gente tá com combo E o pré-treme com a tecnologia mais avançada Já com o Citroën O único pré-treme com o Citroën No Brasil Pega a visão, galera Esse cara não aguenta com o marketing O queteira, mansão, marola A gente tá com combo De lá, pau, mas pré-treme é da mansão, marola O pré-treme mais vendido do Brasil Segundo os logistas, hein? Segundo os logistas é isso, cara Então, vai tomar, hein, pai É uma dose só essa, galera Isso aqui rende entre 50 doses Gente, não é só tem água pra cá Não, tá aqui Você colocou Toma, toma, balança, né, pai? Deixa eu ver Que você colocou aí, ó Não, de uma vez você me ferrou, cara Isso foi a mistura de tudo, né? O que a galera tem pré-treme como algo demoníaco, né? É que é a mistura Ali é a mistura Eu nunca mais tomo aquilo lá, cara Eu fui pro São Luís outro dia, né? É verdade Ele zoou, cara Nossa Você me pegou no dia errado Pegou no dia que era muita coisa Muita cobrança Muita gente Muita canal Mas, ó Um milhão A gente tem três milhões no Facebook Vou colar, ó É nóis Tem futebol hoje Alguém Você vai treinando O Facebook dá plaquinha agora? Mais um mês, Douglas Parabéns, viu, pelo evento de Straight Boots Curti demais Coloquei família toda pra Ana E tamo junto